Quero fazer algo pra duas pessoas brigarem, separarem rápido. Mas, se engano, eu quero algo que seja definitivo. Eu quero que nunca mais essas pessoas consigam ficar juntas. Tem algo fácil? Tem, gente. Eu vou ensinar pra vocês, tá certo? Se você gosta desse tipo de assunto, deixe seu like, se inscreva no canal, tá certo? Pra participar das nossas orações. Coloque aqui embaixo nos comentários o teu nome, tá bom? E um coraçãozinho vermelho, porque assim eu sei que você tá querendo que a gente faça oração pra vocês. Pra melhorar a vida de vocês, tá certo? Então, vamos lá pra essa simbatia maravilhosa que vai sim fazer uma separação definitiva de casal. Pode ser de amizade, tá? Vai fazer essas duas pessoas ficarem bem longe uma da outra, tá? Sentir ódio, sentir nojo, não conseguir ter relação sexual, tá? Vai acabar totalmente o que existe entre elas. Você vai precisar de uma vela branca, tá? Se engano, eu posso usar outra vela? Pode usar uma vela preta, tá bom? Ó, você vai do pavio pra baixo, você vai colocar o nome da pessoa, certo? O nome do seu amado, você bota aqui. Do pavio pra baixo, o nome do seu amado, certo? Aí, você vai girar a vela e vai botar, ó, de baixo pra cima o nome da fulana ou do fulano, da outra pessoa que você quer separar. Ah, não tem o nome, bota fulana de tal e três cruz, tá? Tá? Escreve aqui na vela, tá bom? Marca mesmo, faz com raiva, com raiva, tá? Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a gente, tá? Eu tenho esse molho de pimenta, tá? Que eu mesmo faço aqui, são sete tipos de pimenta tudo junto, tá? E é líquida, tá certo? Gente, ah, cigana, mas eu não tenho. Você pode comprar no supermercado, pimenta ardida, tá? Se você tem molho de pimenta em casa, que arde, você pode usar também. Você só não pode usar pimenta em pó, tá? Por quê? Porque a gente vai lambuzar essa vela, gente, com pimenta. Vai lambuzar, tá certo? Eu não vou pegar agora, tá? A pimenta, porque minha mão vai começar a ficar ardida. Então, você vai lambuzar, tá? Ó, você pega a pimenta, tá? Em líquido, tá certo? Você vai, ó, passar de baixo pra cima. Passa de baixo pra cima, certo? De baixo pra cima, tá? Pedindo, pedindo ao Exu Pimenta. Que faça briga, que cause nojo. Que eles não consigam ficar juntos, tá? E você vai fazendo, tá certo? Lembrando, gente, que a gente tem os rituais, tá? Os rituais são trabalhos espirituais de separação definitiva. Quer separar duas pessoas, tá? Com um trabalho forte. Nós temos os rituais, tá? Coletivos. Quer uma amarração amorosa, um adorçamento, um broxamento? Nós também temos, tá? São trabalhos coletivos que custam 50 reais. E eu tenho certeza, depois que você faz, você não vai se arrepender. Porque o resultado é muito, muito, muito bom, tá, gente? Lembrando sempre que você vê o vídeo do trabalho, tá? Você vê o vídeo do trabalho. Então, você tem essa certeza que o seu trabalho foi feito realmente naquele dia que você pediu. Tá bom? Então, chama aqui no WhatsApp. Custa apenas 50 reais. Aproveita, não perca essa chance, tá? Você pode mudar a sua vida, certo? Então, vamos voltar aqui pra nossa simpatia. Você pediu ao chupimenta, tá? Você vai acender essa vela e vai firmar ela no chão. Sem pire, sem nada. Do jeitinho que tá aqui, ó. Firma no chão, tá certo? Acende e deixa queimar, tá? Quando tiver acesa, você pode falar. Saravá e chupimenta. Eu quero que fulano e fulano briguem agora. Eu quero que a partir de agora eles comecem a se estranhar. Eu quero que não consiga ficar mais junto. Que a pessoa não consiga ter relação de jeito nenhum. Que brosse. Que veja a outra pessoa com o homem. Se tiver no, se tiver... Porque esse... As simpatias sempre são assim, tá, gente? De separação. Quando você faz de uma mulher pro homem, Quando a pessoa tira a roupa, ela vê um homem nu. Então, ali, ó. A vontade acaba totalmente. Tá certo? Então, é isso. Aí você vai fazendo os seus pedidos, tá? Acabou a vela. O que sobrar, você junta, tá? O que sobrar, que uma lágrima grande, às vezes. Tá certo? A lágrima que eu falo, gente, é o choro da vela, tá? O que sobra o resto da vela, você pega e joga no lixo. Tá bom? Então, é isso, meus amados. Gostaram? Deixem muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal. Beijo. Tá bom? Equipar o xalá. Te abençoe sempre, sempre, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.